Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal Pra um tipo de vídeos que a gente não faz, já faz um bom tempo Porque a gente não tinha muito material mais pra fazer esse vídeo que a gente gostava tanto Mas agora nós temos Então hoje a gente tá aqui pra ler os comentários de Hate em Frontier Se é de Quest, lê seus comentários Antes da gente começar, não esquece de dar joinha se você gostar do vídeo De comentar aqui embaixo o que você achou dele, o que você acha de Frontier Se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acionar o sininho pra receber as notificações E de nos seguir nas redes sociais, a gente tem grupo fechado e página no Facebook Primeiramente, eu quero falar do motivo pelo qual a gente resolveu fazer um SQL de seus comentários sobre Frontier É porque não passa uma semana sem ter comentário no nosso vídeo de Frontier que foi gravado em 2017 90% desses comentários são de pessoas extremamente ofendidas com o que a gente falou Vindo xingar a gente, dizer que a gente não sabe nada Sempre com um português brilhante Como se a gente tivesse xingado a mãe deles, sabe? Tipo, chamada a mãe deles de vadia E como a gente tá com uma temporada magra de séries e a gente tem absolutamente mais nada pra comentar Esse pareceu ser um tópico super legal pra gente conversar com vocês Antes de tudo, eu só quero agradecer as pessoas que discordam da gente e nos dizem isso com respeito Eu quero agradecer, assim, vocês de coração Eu sei que gosto cada um tem e que não é só porque a série é ruim que não tem gente que gosta dela E não é porque uma série é boa que não vai ter gente que não gosta dela Então a gente agradece o respeito de todo mundo que demonstrou respeito Anime Pix Puta série, aula histórica, vídeo totalmente digno de um hater Isso não foi uma crítica da série Apenas um surto de histeria Puta série histórica Ah, mas ali, ó Ah, não, eu ia dizer que ele tinha foto de anime no perfil Então eu contava a informação dele Isso, isso A partir de agora, nas escolas americanas Quando eles forem estudar sobre o comércio de peles Em vez deles irem nos livros, eles vão falar pras pessoas assistirem Frontier Porque é uma puta aula histórica Com puta atores, assim, a gente tava realmente histérico, assim Porque, né, a gente não gosta do Jason Momoa A gente não gosta de séries canadenses Então a gente tava Outra coisa que me irrita é que as pessoas não sabem mais O que significa ser um hater E não querendo ser o Ah, mas é que, na verdade Um hater é uma pessoa que fala mal de alguma coisa sem motivo Eu não assisti Frontier Então eu fui lá comentar que essa série é uma bosta Porque o Jason Momoa é um merda Sabe, isso é ser um hater A gente assistiu a série E a gente embasou todos os nossos pontos Essas críticas negativas em porquê E as pessoas vêm Ah, vocês são os haters Puta aula de história É, é uma ficção É que tudo bem, é que é feito pelo Discovery Channel Tem isso só É o único ponto positivo Sabe porquê? Porquê que as pessoas nos dão hate? Porque é com o Jason Momoa Ah, pode ser Esse é o único motivo Porque quem vai assistir Frontier Eram as pessoas que assistiam Game of Thrones Porque eles adoravam o Khal Drogo Então eles querem ver o Khal Drogo Ainda bem que eu gostei de acumenha Ainda não pode dizer que a série do novo Khal Drogo Que a nova série do Khal Drogo é ruim É, deve que eu gostei de acumenha então Tá, e daí a Natalie Silva veio Adorei a série Vídeo desnecessário de vocês Sorry Odiei a série Comentário desnecessário de vocês Sorry Adorei Maldinho E daí a Diversões Group respondeu Concordo Esses idiotas com esses cortes de cabelo horríveis Ficam julgando uma série top igual a essa Vale a pena assistir sim Eu acho que o corte de cabelo realmente influencia na nossa opinião É, eu acho E eu peço desculpas Porque normalmente o meu cabelo tá uma bosta nos vídeos que a gente grava E com licença porque o meu cabelo tá lindo naquele vídeo, tá? Excuse me Mobio Jean disse Mobio Jean E clichê são vocês dois Vai assistir Dora Aventureira Que aquela porcaria vocês conhecem Eu nunca assisti Dora Aventureira Eu não entendi a ligação O que tem a ver? Sabe? De Dora Aventureira com Frontier Ou que a gente é clichê Que essa porcaria a gente gosta Que a gente é clichê Aqui tu pode pôr a Nazaré De fundo pensando-se tipo Você entende Daí o Ichigo BR É só gente de coisa de anime É só gente de coisa de anime Gente, você tem nome de anime e a sua opinião não conta Mas ele tem uma foto dele de verdade Mas ele tem o nome de anime A opinião dele não conta De protagonista de anime shonen ainda Quantas besteiras em um vídeo só KKKKK Dois idiotas que não entendem merda nenhuma Série top Muito bem elaborada Cenas e imagem top Super indico Não vão na onda de nerds não Pelo amor É uma série histórica Mas É top A série é top É isso, sabe? Tipo, se tu vê Top Então é bom Não tem nenhum tipo de análise Por trás Não existe A história é top Super elaborada Top Gente que só faz Coisa idiota Isso é top Os atores é muito top É tipo assim Ele não tem como expressar Então ele chegou num nível Que top Top Mas não tem outras palavras Para elaborar É top Mas como é que eu vou dizer Que essa série Que ela é Top Milena Brito Eu acho incrível Que eles não tem o senso De respeitar o trabalho De quem criou a série Querem ganhar views Falando Que os caras são ruins Mas mal conseguem falar Sem gaguejar Vamos colocar vocês Para criar uma série E tudo mais E ver se sai uma maravilha Vamos fazer um bingo O bingo dos comentários De hater E a gente vai fazer O primeiro que vai bingar Isso é um comentário de hater Vamos usar dinheiro E vamos deixar você fazer uma série Vamos ver como você vai se sair Você não faria igual Bingo Primeiro Que assim ó Senso de respeitar o trabalho De quem criou a série Começa que Pessoas que trabalham No meio do audiovisual Colocam os seus trabalhos ali Para serem julgados Óbvio Entende? A análise crítica Está aberta para todo mundo Eles colocam o trabalho deles ali Eles querem que o máximo De pessoas vejam E isso acaba gerando julgamento Por isso que existe a crítica de cinema Não é uma crítica Toda arte está sujeita a uma crítica Toda arte está sujeita a uma crítica Tanto que é a crítica Que valida a forma de arte Exatamente Entende? Quadros do Monet Do Andy Warhol Sabe? Tipo Só são considerados arte Porque um crítico de arte Diz que eles são Da mesma forma Que os Romero Brito Não são Porque o pessoal Tem os seus motivos Para dizer que aquilo não É um tipo de arte Exatamente Então tipo É importante separar A crítica da crítica Do elemento Sabe? Tipo E também separar a questão De que Porque tu gosta de uma série Alguém está criticando essa série Não é uma crítica direcionada a ti É uma crítica da série Não, claro que é Porque é como futebol E como política Como qualquer outra coisa nesse Brasil Por exemplo Se tu for num restaurante Pedir um cachorro quente Ele vier sem salsicha Tu vai respeitar Porque o cara trabalhou duro Lá para fazer o cachorro quente Não é nem só isso Maria Eles têm dinheiro Para fazer essa série Exatamente Se eles não conseguiram Fazer ela bem E a gente está dizendo Porque os motivos pelos quais Eles não fizeram ela bem A gente tem todo o dinheiro De zoar Todo o direito de zoar eles Porque eles gastaram Todo o dinheiro Para fazer uma série medíocre dessa Arthur Borges Aquele arrependimento De abrir o vídeo de crítica De material cinematográfico Em canal pequeno KKKK Mas sério Vocês são muitos chatos Quantos inscritos Tu tem Arthur Borges Porque senão O teu comentário não vale Também não vale Exatamente O teu comentário só vale Se tu tiver milhões e milhares De inscritos e visualizações Aí a Marli Oliveira Veio aqui pro Por que vocês não vão lá E tentam fazer melhor Nossa Bingo O melhor foi o emoji de Oclinhos Como se ela tivesse dado Um mic drop Não tem nenhum like No comentário dela É eu quero ver assim Então vamos fazer Vamos fazer essa mesma Mesmo convite a vocês Sabe Façam vocês Os seus próprios vídeos Fazendo crítica de A Frontier E eu quero ver Faz o vídeo resposta Para o nosso vídeo resposta Aí o Braddock Da 9 oficial Nossa Quem são vocês para achar Para Para Quem são vocês para achar Para falar mal da série Vocês vivem de falar mal Do trampo dos outros Sim Vi o vídeo primeiro E depois fui ver a série E gostei Bom ou ruim É questão opinião Vocês são babacas de verdade Tenho nojo do canal Nossa A gente matou a mãe dele A gente chamou a mãe dele De gorda puta A gente chutou um filhotinho De Golden Retriever Nojo É agora Fufu Games É agora Fufu Games E agora a pérola Da nossa pérola Porque foi uma das recentes E foi a que fez eu querer Fazer esse vídeo A Fufu Games Nossa Quanto preconceito Num casal só Ponto de interrogação Gordo Cabelo ruim O que é cabelo ruim Para vocês Oi A melhor coisa desse canal É a estante muda lá atrás Misa vai colocar aqui agora A parte onde a gente fala Sobre gordo E cabelo ruim Só para vocês terem uma ideia Dentro do contexto Sobre a questão do contexto Do que está dizendo E depois a gente vê tabu Que é uma sujeira Uma nojeira Sabe É todo mundo muito limpo Em Frontier Muito bonito Todo mundo bem vestido Sabe As roupas são muito bem feitas Ninguém tem ferida na cara Ninguém é gordo Sabe Ninguém está doente Ninguém está doente Ninguém tem cabelo ruim Ninguém é sujo As pessoas assim O máximo de sujeira Que eles conseguem É umas manchinhas Assim ó Sério Que parece que alguém chegou Ai deixa tu estar muito limpinho Daí eu pego um pouquinho De graxa É Isso Isso assim De levinho De levinho Assim ó Milimetricamente Mas só o suficiente Para não ficar feio Exatamente Até para vocês terem uma ideia A gente estava assistindo Na mesma época Tabu Tabu é uma série Que historicamente Visualmente Ela é bem mais correta Do que Frontier era Porque é uma série Que o Ridley Scott Trabalhou com um bom orçamento Ele tinha uma equipe boa Tinha um Tom Hardy Com ele Tinha um elenco Muito bom E a série Ela mostrava De uma maneira muito crua Como é que era a realidade Dentro da história Então ela é muito suja Muito escrota As pessoas se alimentavam mal Então elas eram sim Ou eram muito gordas Ou elas eram muito magras Tinha um dente ruim Tinha um cabelo ruim Que significa cabelo sujo Exatamente Cabelo ceboso Inosado Mal cortado Não existia shampoo Condicionador e cabeleireiro Tu assiste Tabu Para fazer os cabelos De Frontier É Enquanto Tabu Quando tu olha eles Metade do tempo Eles estão com barro na cabeça Com barro nos cabelos E tu chega Tem que tomar um banho Quando acaba a série Porque ela é muito nojenta E eu acho muito bizarro Isso de me perguntarem Mais de uma pessoa Me perguntou O que vocês acham Que cabelo ruim Sabe? Tipo Quando a pessoa Pula para a expectativa De quando a gente Está falando de cabelo ruim A gente está falando De cabelo de algum tipo De etnia Isso mostra só o preconceito Que vocês têm Porque em nenhum momento Me passou na minha cabeça Que cabelo ruim Fosse uma coisa pejorativa Cabelo ruim Para mim é o contrário De cabelo bom Que era o cabelo que elas tinham Bem hidratado Bem cortado Com babyliss Com banho de chadinho bonito Pois é Era uma matrona De uma casa De um bordel Nos Estados Unidos Do começo Não No Canadá No Canadá Que é o negócio Mais ao norte ainda Na fronteira Onde não tinha Nenhum tipo de cuidado Nenhum tipo de acesso Então sabe Tenha noção Primeira vez Que alguém achou ruim A gente querer Representabilidade Em série de TV Representatividade Representatividade Vai de novo Porque a gente acha Que tipo Todo mundo era bonito demais E padrãozinho demais E estava faltando gente Da como era realmente Naquela época Gente normal Tipo gente É Eu acho Eu sempre reclamo disso Porque eu não gosto Por exemplo De uma série tipo Riverdale Onde todos os adolescentes Da cidade São gostosos Maravilhosos Malhados Cantam Com 35 anos Tem pele perfeita Cabelo perfeito É Com 35 anos Por isso que é estranho Porque tipo Todo mundo é muito bem Nutrido nessa série Todo mundo é muito bonitinho E todo mundo está sempre Bem arrumadinho Então não faz sentido E é por isso que a gente reclamou E a cereja no bolo É que logo depois A Fufu Games Voltou para fazer outro comentário Sendo que ela tinha elogiado Antes da nossa estante muda Disse Cenário feio É a cara de vocês E nojador nesse vídeo O roteiro de vocês é ruim A voz dessa mulher é horrorosa Parece uma idosa Se vestindo como jovem Casal feio da porra Enfim A hipocondria Como sempre é uma maravilha A gente poder ler Esses comentários de ódio Pelo menos A gente sabe que a gente Está ganhando atenção E o engajamento dessas pessoas Então é sempre muito divertido Ler esse tipo de comentários E a gente sente falta Então a gente Não tem mais Game of Thrones Para nos fazer isso A gente tem Frontier ainda Que nos anima o coração Se vocês quiserem ver Se vocês quiserem ver todos esses comentários Em primeira mão É só entrar lá no nosso vídeo Não vale a pena assistir Frontier A primeira temporada Porque a gente não continuou Porque Frontier na verdade Caso curioso Frontier foi o motivo Pelo qual a gente criou A regra de três Ah é verdade Porque a gente viu Seis episódios Na sofrência Foi foda Se a gente tivesse visto Só os três primeiros A gente já teria decidido Largar de mão E não assistir mais É Então foi ali Que a gente criou A regra dos três A gente vai ver os três primeiros Se os três primeiros valerem a pena A gente continua Senão a gente para Foi um belo aprendizado Foi Então é isso gente Esse foi o nosso Sidequest Ler os comentários De Frontier Não esqueça como sempre De dar joinha Se vocês gostaram do vídeo De comentar aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês gostam desse quadro Para a gente trazer eles Mais vezes Quando a gente tiver material E nós agradecemos também A nossa apoiadora Débora de Oliveira Bastos Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos E acionem o sininho Para receber todas as notificações Considerem ser nossos apoiadores No apoia.se Barra canal Sidequest Ou membro aqui Do canal No Youtube Vocês tem Alguns Benefícios Como participar Do nosso grupo De Whatsapp Fechado Ter alguns vídeos Exclusivos E receber alguns vídeos Antes do tempo Por exemplo Nosso vídeo Do nada a perder Do Edir Macedo Foi para o pessoal Do apoiador primeiro Então eles conseguiram assistir Antes dele ser derrubado Aqui do canal Para a Igreja Universal E não esqueçam De nos seguir Nas redes sociais Nós estamos no Twitter E no Insta E a gente tem Grupo fechado E página no Facebook Tá bom? Até a próxima pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto